Olá, hoje vamos falar de uma profissão que tem um papel fundamental na promoção da saúde e no desenvolvimento social das pessoas. Estamos falando do profissional de educação física. Esse profissional, por meio de práticas esportivas, faz muito mais do que estimular hábitos saudáveis. Ele também ajuda crianças, jovens e adultos a se conhecerem melhor e a aprender, respeitar e desenvolver suas características físicas e até emocionais. Exatamente, Samuel. Mas antes da gente conhecer um pouco mais sobre a profissão, vamos acompanhar de perto a rotina do Afonso Monteiro. Ele que foi um dos primeiros professores de academia esportiva em São José dos Campos. Confira. Meu nome é Afonso Alves Monteiro. Eu tenho 70 anos, vou completar 71 anos agora em abril. E sou professor de educação física há 48 anos de exercício profissional. E são 58 anos que eu pratico exercícios com pesos. E devo aos exercícios com peso não só no meu campo de trabalho, né? Eu lecionei 11 anos no Tênis Clube de São José dos Campos. Lecionei 13 anos na Faculdade de Educação Física da Universidade de Taubaté. E tenho a minha academia desde 1983. Hoje, ela é a mais antiga em funcionamento da cidade. O gosto pela educação física, ele veio desde a infância, pela admiração aos atletas, né? E a vontade, né? De superar a obesidade também. Eu fui obeso desde bebê, sendo que aos 16 anos eu pesava 114 quilos. E hoje, aos 70 anos, eu peso apenas 71 quilos. Sem cirurgia de estômago e sem tomar nenhuma medicação. Simplesmente aprendendo uma alimentação adequada e praticando exercícios. Eu fui atleta de 1970 a 2003, né? Eu participei de competições de fisiculturismo, de levantamento de peso, karatê, que eu também treinei. Fiz muitos amigos, viajei bastante, competi fora do Brasil. Eu abro aqui às 6 horas da manhã, nós vamos até mais ou menos 8 horas da noite. E todas as pessoas que entram aqui, eu faço uma avaliação com medição da pressão arterial, peso, altura, vendo o índice de massa corpórea. E procuro elaborar um treinamento para a pessoa, levando enquanto os objetivos que ela tem, que resultados ela quer alcançar. E acompanhamos o tempo todo, né? E eu pratico também, pratico até hoje com o máximo de cuidado, religiosamente. Obviamente, obedecendo os limites da idade, né? Eu não consigo, aos 70 anos, manusear as cargas que eu era capaz de manusear 40 anos atrás. Mas isso não tem importância. O importante é dar continuidade, manter o interesse, o entusiasmo pela prática, buscando a saúde. Hoje, o campo aumentou muito. Quando eu comecei a treinar na academia do professor Amil Carbondezan, né? Só havia uma academia na cidade. Quando eu abri a minha, já existiam quatro. A minha foi a quinta, naquela época, em 83. E, antes dessa pandemia, a cidade de São José dos Campos já tinha cerca de 200 academias. Então, o campo de trabalho cresceu muito. Quando eu fiz a faculdade de educação física, eu comecei em Taubaté e fui concluir em Mugi, por causa dos meus horários de trabalho. Não havia nenhuma faculdade em São José. Hoje, há três faculdades aqui. Então, é perfeitamente possível para qualquer pessoa estudar, se atualizar, né? Para quem é meu colega, ou para quem pretende ser meu colega professor de educação física, eu recomendo que seja muito cuidadoso com as pessoas. E, hoje, recebemos o professor Alessandro Lima, que tem uma longa experiência e é coordenador do curso de educação física da Univap. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Agradeço a oportunidade. E, professor, vamos começar falando sobre o profissional de educação física. Qual que é a rotina? O que faz? O que é um profissional de educação física? O profissional de educação física, a gente tem até o termo popular, né? Que é o educador físico, que todo mundo conhece assim. Mas a gente, tecnicamente, chama de profissional de educação física. Ele tem algumas atuações, né? Quando ele busca, na verdade, ou ele teve um interesse em prática esportiva, foi um atleta, ou ele gostou bastante do profissional lá da escola, o professor da educação física escolar, né? Então, ele vai seguir, mais ou menos, essas linhas de atuação. Ou ele vai para a educação física escolar, ou ele vai para outra área de academia, para a saúde, enfim. Acompanhar os atletas. Exato. Um universo... Bem vasto, né? Um universo vasto aí de atuação. E, professor, a gente sabe que lidar com pessoas, criar boa relação com o interpessoal, até ter um pouco de empreendedorismo. Isso faz parte, também, do profissional de educação física? É, a primeira coisa é gostar de lidar com pessoas, né? Tem gente que segue aí. Eu quero estudar informática, porque eu não me dou bem com pessoas. Não que seja a única atuação de quem trabalha com informática, mas eu fico ali na máquina e é mais fácil. Quem trabalha com educação física precisa gostar de pessoas, precisa saber lidar com pessoas. Ele pode seguir o interesse em ter uma academia. Então, ele tem que entender de gestão, também. E a gente vê, muitas vezes, os atletas buscando a área da educação física, a formação em educação física, para se profissionalizar. Mas é necessário você ser um atleta de alto rendimento para ser um profissional de educação física? Ou não é muito assim? Não. É até interessante, Samuel, a tua colocação, a tua pergunta. Porque eu entrei no curso de educação física e eu era atleta de judô. Então, eu já estou no judô e vou fazer o curso de educação física. E eu achava que sabia muito. Então, quando você começa a saber a quantidade de informações que tem, quanto mais você estuda, mais você entende que sabe menos. Porque esse universo é muito grande de informações, é constante, muda muito. Então, eu entrei com uma ideia e depois vi como é complexo o corpo humano, entender todo esse contexto. É isso aí. No próximo bloco, vamos pelos caminhos da busca por uma rotina mais saudável. Manter o corpo em movimento de forma certa e com o apoio desse profissional de educação física. É lógico. Fica com a gente. Voltamos já. Estamos de volta e estudos apontam que praticar, no mínimo, 150 minutos de atividade física por semana é essencial para manter a saúde do corpo e da mente, além de prevenir doenças. E se o exercício for acompanhado por um profissional de educação física, melhor ainda. Hoje, o professor Alessandro Lima nos conduz no programa, mostrando a importância desse profissional na vida das pessoas. E, professor, continuando o nosso papo aqui, a gente viu que 150 minutos de exercício físico por semana já ajuda bastante a manter a saúde. O profissional de educação física tem que dar o exemplo também, né? Com certeza. A gente sabe que isso não é uma realidade que a gente vê. Às vezes, o profissional não dá esse exemplo, mas isso é importante. Então, o aluno vai olhar quem é o seu professor, quem está te orientando, né? O que ele te representa, né? O que a gente faz fora também importa na vida das pessoas. Então, é importante que você dê o exemplo, que você também pratique exercício, que você continue ativo, né? A atividade física é importante para a manutenção da saúde, desenvolve aspectos mentais também, né? Não é só a questão da saúde física, mas também a saúde mental. Elas estão interrelacionadas. Então, essa prática de exercício é bastante importante. E o exemplo do profissional precisa ser... Eu acho que, muitas vezes, o profissional de educação física, ele vira um símbolo, né? Um exemplo para o aluno. Eu falo isso, o senhor é professor de judô, eu pratico judô, e o meu sensei é uma inspiração para mim também. Muitas vezes, o profissional de educação física, ele motiva, dando um exemplo, né? Ele influencia, talvez, aí, a juventude, talvez, as pessoas que façam com ele. Às vezes, vira uma meta. Ah, eu quero ser que nem o meu professor. Pois é. Mas, professor, buscando já, a gente já falou dele influenciar, já falamos, né, do perfil desse profissional. E se essa pessoa que teve essa afinidade com a educação física, ela quiser seguir um passo a mais, a formação, como funciona? A gente tem o processo seletivo, né? Tem a entrada na universidade pelo Enem também, pela nota do Enem. E aí, ele vai, quando ele entrar, ele vai participar aí de um núcleo comum, que a gente fala, né? Então, o curso são quatro anos, no geral. Houve uma evolução até histórica no decorrer dessa formação. A gente tinha, no passado, a licenciatura plena, que ela já, você podia atuar tanto na escola, quanto nas outras áreas de atuação aí, academias, enfim. Hoje, ele é dividido. Então, uma exigência do MEC é que haja o curso de licenciatura e o curso de bacharelado separados. Mas a gente tem um núcleo comum, porque muitas disciplinas são em comum. Disciplinas básicas, por exemplo, futebol, futsal, basquete, são disciplinas que você pode atuar como treinador, mas pode utilizar dentro da educação física escolar. Então, você faz um núcleo comum ali de disciplinas que são em comum para as duas formações, por dois anos, e depois você vai optar por fazer a licenciatura ou o bacharelado. E, professor, já buscando as disciplinas, quais são essas disciplinas que se aprende no curso de formação de educação física, do profissional? A gente tem disciplinas que a gente vai compreender e ensinar o aluno como funciona o corpo humano. Então, são disciplinas básicas. Então, a gente tem a biologia celular, a gente tem bioquímica, que são disciplinas que depois você vai aplicar esse conhecimento lá na fisiologia geral e na fisiologia do exercício. Então, como que o seu corpo reage frente ao estímulo do exercício. Então, o aluno vai compreender isso, porque a gente vai ter que trabalhar com um volume, intensidade, o que está acontecendo ali quando você fala para o seu aluno correr, 30 minutos, em qual intensidade, em qual velocidade. Então, você vai ter essa compreensão. E a gente tem as disciplinas práticas também. O atletismo, o basquete, o vôlei, handball. E aí, por quê? Você pode utilizar isso tanto na escola como ser um treinador de uma dessas modalidades. não precisa necessariamente ter sido um atleta. A gente tem vários exemplos de alunos que se dedicaram ali em alguma prática que ele gostava, por exemplo, um futsal, e foi absorvido posteriormente até pelas escolinhas da prefeitura. Então, isso aí acontece bastante. A gente viu que não é só gostar das práticas. Tem também que conhecer o corpo humano e todo o resto, não é isso? É. E, professor, depois que, durante mesmo a faculdade, como que é a iniciação desse profissional? Tem a fase do estágio? Ele já consegue buscar uma área que ele tem mais interesse para iniciar? Como que é o início da carreira desse profissional? Ele passa por dois anos, naquele núcleo comum, e aí, a partir do quinto semestre, ele faz quatro semestres e, a partir do quinto, ele vai começar a estagiar. É o estágio obrigatório. E aí, ele pode seguir, por exemplo, na licenciatura, ele precisa fazer três anos de estágio, três semestres de estágio, um total de 400 horas para a licenciatura. 150 horas no ensino fundamental 1, 150 horas no ensino fundamental 2, mais 100 horas no ensino médio. O bacharelado, ele já vai fazer o estágio em áreas de academia e de esporte. Então, ele vai fazer a mesma carga horária de 400 horas, divididos em 150, 150 e 100, em escolas de esporte, em recriação, em academias, em gestão. Então, ele vai estagiar e aí já começa a se direcionar para aquilo que os olhos brilham mais, e vai escolher a sua profissão, profissional de educação física, mas numa linha mais específica depois. E, depois dele se formar e tudo mais, qual é a responsabilidade desse profissional e até mesmo se tem um órgão que regulamenta isso? Sim, a gente tem regulamentado a profissão pelo Conselho Federal de Educação Física e a gente tem os conselhos regionais, o nosso é o CREF 4, de São Paulo. Então, ele fiscaliza aí toda a atuação do profissional de educação física. Então, ele vai em academias para verificar como que está o trabalho ali, se os professores estão com o seu registro em dia, se os estagiários estão com o contrato ali em dia. Então, isso é importante, que a nossa profissão continue com essa fiscalização, porque só assim o profissional vai ser mais valorizado, a profissão mais valorizada, enfim. E tem uma responsabilidade muito grande do profissional de educação física. Muitas vezes, a gente se aventura a fazer um exercício sozinho, acaba se machucando. Então, tem uma responsabilidade na atuação. Com a vida da pessoa, de quem ele está treinando, ou até mesmo nas escolas. É, isso faz parte da formação acadêmica, que você vai ter essas disciplinas que vão te dar essa base para você poder atuar com mais segurança, controlar ali a prática de exercícios, controlando a intensidade, o volume, o tipo de movimento, o que ele realiza. A gente não especializa o aluno enquanto ele está na graduação. Quando que a gente vai especializar? Fazendo uma especialização. Eu ainda pergunto para os meus alunos, quando você sai daqui, você sai um especialista? A resposta é não. Você sai com uma formação mais generalista. Ótimo. Onde que você vai especializar? Ah, vamos fazer uma especialização. E você vai ser um especialista? Sim. Não. A especialização se dá com experiência, com anos de prática, com capacitação. A gente não pode parar de estudar. Hoje, mais ainda. Eu me formei em 2000. As informações chegavam mais lentamente. Hoje é muito rápido. As coisas mudam muito rápido. Então, se eu não estiver antenado, atualizado com essas atualizações constantes, eu vou ficar para trás. Agora que a gente já conheceu um pouco mais sobre o profissional de educação física, vamos aprofundar mais em como se destacar no mercado. Mas é daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente volta já. A maioria das pessoas já deve ter ouvido muitas vezes o quanto o sedentarismo é perigoso. Afinal, ele pode causar diversas doenças, como a obesidade e hipertensão. No Brasil, a situação é preocupante. E para explicar mais sobre o quadro e a profissão no mercado de trabalho, estamos com o professor Alessandro Lima. Professor, isso é uma realidade atual? E por essa realidade acontecer, esse profissional de educação física, ele é mais procurado? Exatamente, Adriane. Com o avanço tecnológico, nos últimos anos, há um aumento desse sedentarismo. Por outro lado, com as informações que a gente tem mais acesso, a gente sabe que isso é prejudicial. E as pessoas não sabendo como melhorar a sua saúde, a gente sabe que a caminhada é importante, que a corrida é importante, que a prática de atividade física em geral é importante, mas você sendo acompanhado, você vai ter melhores resultados. Então, com o avanço tecnológico, esse sedentarismo tem se tornado cada vez mais evidente. Aquela história que já há 20, 30 anos atrás, quando começou lá o controle remoto, controle remoto da TV. Então, a pessoa não precisava mais se levantar para mudar o canal. Então, são pequenos gestos que somados, ou melhor, diminuídos, vai aumentar o sedentarismo. Hoje a gente tem, quase todo mundo tem carro, é muito mais, a facilidade é muito maior. No passado, você andava a pé, andava de ônibus, você tinha que se deslocar até o ponto de ônibus. Hoje em dia, isso diminuiu bastante. Então, a gente precisa praticar paralelamente o exercício físico. Mas as pessoas têm se conscientizado disso e procurado mais o profissional, não é isso? Sim, justamente pela informação que chega. Quando eu me formei, a internet estava começando ali, a gente não tinha muito acesso ainda. A gente tinha uma defasagem de informação que chegava para a gente, de estudos que estavam sendo publicados internacionalmente, de 10 anos. Hoje é muito rápido. Hoje a gente tem o professor Google. Por outro lado, isso se torna um pouco perigoso. Porque aquele profissional que passa ali algumas informações de exercício, ele não está acompanhando, não sabe da tua saúde, não sabe da tua realidade. Não fez uma anamnese com você, um questionamento daquilo que você pode ou não pode fazer. Não sabe das suas doenças pré-existentes, se é que elas existem. Então, o acompanhamento, essa informação faz com que a pessoa busque o profissional para que te oriente e que você tenha melhores resultados. Ali de perto mesmo. O profissional de educação física é uma profissão muito pessoal, acaba sendo. Porque ele acompanha e cada corpo é um. O acompanhamento é individual. Até está crescendo a procura por personagens. Que é aquele que só para mim. Mas professor, a gente solicitou algumas modalidades esportivas. A gente viu que é bastante amplo. Mas quais são as áreas que o profissional de educação física pode atuar? Tem na escola, tem na academia, nos clubes. Mas como que esse profissional chega até esses locais? Nossa, se a gente fosse falar aqui, é muito grande. A educação física escolar é uma área específica. Então, ele vai atuar ali, atuar com crianças, adolescentes, desenvolvendo atividades dentro da quadra. Mas até houve uma evolução histórica nesse sentido. Quando eu, inclusive, fiz a minha educação física escolar lá no ensino fundamental, ele era mais tecnicista, mais técnico, mais prático. Desenvolver os fundamentos das modalidades. Hoje, o objetivo é desenvolver também o senso crítico da criança, através do movimento, do corpo em movimento. Então, é um pouquinho mais complexo. A outra área é do bacharel. O bacharel, como que ele vai atuar? Dentro das modalidades esportivas, pode ser com a iniciação ou até chegar ao alto rendimento. Então, eu posso trabalhar ali com basquete. Eu trabalho com iniciação, trabalho com uma escolinha. Ou eu posso ser um treinador de uma equipe de alto rendimento. Essa é uma das minhas dúvidas, professor. Porque aqui em São José dos Campos, a gente tem as escolinhas da prefeitura. que trabalha muito com esporte, futebol, handball, próprio judô mesmo, fora do horário da aula. Mas, ainda assim, são para as crianças. Esse profissional que atua nessas escolinhas, ele é da licenciatura ou ele é do bacharelado? Do bacharelado. Ah, legal. A gente, aproveitando o gancho aí da prefeitura, a gente tem lá os três níveis básicos ali, que é a DAEC, as escolinhas de iniciação, tem o atleta cidadão e tem o alto rendimento. E, às vezes, essa criança começa ali nas escolinhas e ela faz essa transição. Quem vai atuar com essas crianças é o treinador daquela modalidade específica. Seria o bacharel, no caso. O bacharel. É. E, professor, como que esse profissional, ele pode se preparar para o mercado atual? Qual seria a dica aí? O que ele precisa fazer? Primeiro, ele precisa ter dedicação desde o início, né? Da graduação. E não é só simplesmente estudar para a prova, né? E tirar boas notas. Ele tem que buscar conhecimento, estagiar corretamente, fazer uma iniciação científica. A gente tem estimulado bastante isso, né? Porque só ficar na sala de aula é pouco. Há pouco eu disse que ele sai como um generalista. Só que ele pode aproveitar a estrutura da universidade, né? Lá na Univap a gente tem uma estrutura de pesquisa muito grande e desenvolve pesquisa em várias áreas. Eu fiz o mestrado lá. Estou fazendo doutorado agora, finalizando lá também. Então, quer dizer... Mas eu não fiz a iniciação científica. Eu deveria ter aproveitado mais. Então, tem laboratórios que não são do curso de educação física que você pode também, né? Tem laboratórios também no curso de educação física, mas tem em outras áreas. Então, por exemplo, engenharia biomédica. Você pode fazer uma linha de pesquisa voltada para a fisiologia do exercício e linkar ali com uma outra área, né? Tem que abrir a mente, abrir as possibilidades. Ou seja, nunca pare de estudar. Nunca pare de estudar, exatamente. De estudar e de praticar. De praticar também, com certeza. É isso aí. Agora a gente vai dar mais uma paradinha na plataforma do conhecimento. E aí, Vicky, qual a informação você traz para a gente hoje? Você sabia que o curso de educação física é o sétimo mais buscado no Google? E pessoas formadas nesta profissão encontram diferentes opções de atuação, como professores, pesquisadores, gestores de academias e centros esportivos, recreadores e até no turismo. E como a ficção pode inspirar a vida profissional, tenho dicas de filmes para você. Apesar de falar sobre um esporte pouco popular aqui no Brasil, o beisebol, o filme O Homem que Mudou o Jogo se destaca por contar a história de um técnico que apostou sua carreira para criar uma nova tendência, unindo esporte e tecnologia. O Oakland Athletics era um time pequeno e quase sem dinheiro quando comparado a outras equipes da liga americana. O técnico Billy Beane e seu ajudante Peter Brand então desenvolvem um método para melhorar a qualidade do time, formado por atletas rejeitados por outras equipes. O próximo filme, o filme Raça, do ano de 2016, que se passa em 1936 durante o regime nazista, Hitler decidiu sediar os Jogos Olímpicos para demonstrar sua tese de superioridade ariana. Mas do outro lado do oceano, um afro-americano, filho de escravos, quebrava recordes mundiais na corrida. Jesse Ohm se tornou uma lenda no esporte com quatro medalhas olímpicas de ouro. Vamos conferir o próximo? O documentário Para Todos acompanha alguns dos principais atletas brasileiros nos Jogos Paralímpicos de 2016, no Rio de Janeiro. A obra apresenta o cotidiano de treinamentos, os medos e as ambições dos esportistas. Além disso, escancar os obstáculos com que esses profissionais têm de lidar para competir. Nos lembra da urgência da inclusão das pessoas com deficiência física na sociedade e no esporte. Essas são as dicas de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Adorei! Obrigada, Tami! A gente chega à estação final do nosso programa de hoje. Agradecendo a presença do professor. Muito obrigada. Seja sempre muito bem-vindo. O tempo passou tão rápido, né? As informações foram tantas. Muito obrigada mesmo. Muito obrigado, Adriane. Samuel, obrigado. Obrigado pela oportunidade. E nos encontramos na semana que vem, na mesma estação, mas sempre com um destino diferente. Até lá!